Amados, hoje eu quero refletir com vocês sobre um tema muito importante E um tema muito espiritual Quando a gente fala sobre honra, a gente não está falando de algo que é natural do homem cair Na verdade, honra é algo espiritual, algo que nos aproxima de Deus Algo que nos aproxima do ambiente onde Deus opera e faz com que coisas extraordinárias aconteçam Eu queria convidar você para orar comigo, vamos ficar em pé um minutinho? Depois de um louvor maravilhoso, de um tempo de adoração sem igual Eu queria que você pedisse para Deus agora, falar Senhor eu quero ouvir tua palavra E eu quero que ela venha fazer parte da minha vida Porque eu tenho certeza, amados, que a honra é uma chave que nos leva a um local de coisas que acontecem somente de formas extraordinárias Senhor eu quero te agradecer em nome de Jesus pela oportunidade que o Senhor nos dá De como igreja podermos estar na tua presença Face a face contigo Muito mais perto do que imaginamos Perto Senhor Jesus ao ponto de poder tocar Perto ao ponto Senhor Jesus e sentir Senhor o calor da tua presença De sentir o teu perfume Senhor nos toque nesse momento Pai Renove as nossas forças, traga alegria ao nosso coração Nos fortaleça Pai Todo-Poderoso Para que nós possamos, aonde estivermos Pai Para a glória do teu nome, refletirmos a tua imagem, o teu ensinamento Multiplicarmos vida, transformarmos o ambiente Fazer com que as tuas coisas Senhor alcance muitas pessoas E ao serem alcançadas elas possam Pai Alcançar a salvação, alcançar Senhor uma plena vida Alcançar a felicidade Pai Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos Prepara-nos ó Deus para esse momento É que nós te pedimos em nome de Jesus Amém Amém Amados Honra tem a ver com grande valor Algo precioso Né Especialmente querido Quando a gente fala de honra A gente está falando de algo especial Quando falamos de honra Estamos falando de algo Com valor muito alto E a gente sabe que nós temos um cuidado Com valores Com coisas que tem valores altos Quando a gente fala de honra A gente está falando de algo especialmente querido Algo que nós temos que tratar De uma forma muito delicada Muito cuidadosa Ter olhos para aquilo Nos prepararmos para aquilo Nos posicionarmos para aquilo Honra é respeito Né Honrar é dar respeito E quando a gente fala sobre pessoas Não dar respeito apenas por mérito Mas também por posição Por reconhecer quem é Por saber O papel daquela pessoa Não só por aquilo que ela faz Gente, honrar Aqueles que nos fazem bem Bacana Fácil Mas essa não é a honra que Deus nos ensina E hoje nós falaremos bastante sobre isso Honrar as pessoas que são próximas Que são iguais Que são parecidas Que fazem parte da nossa tribo Honrar as pessoas que fazem parte da nossa igreja Ok Mas nós precisamos aprender também a honrar Pela posição Pela posição E eu quero terminar falando sobre posição A palavra nos ensina Que nós temos que honrar a todos Foi falado agora Que nós somos igreja Não temos distinção Por conta disso Daquilo ou daquilo outro Somos irmãos Irmãos em Cristo Só estamos aqui Porque um Morreu Só um E morreu por todos Mas com entender O valor da honra É o que eu quero estar falando para vocês Não honrem Somente por mérito Mas honrem Por posição Por posição Amados Porque honra É muito importante Honra é uma palavra pequena Mas que carrega em si Um grande poder Um poder extraordinário E somente disponível E somente disponível Para aqueles que caminham Na honra A gente precisa pensar muito sobre essa palavrinha E muito pensar na prática dela A honra A honra é uma chave divina Disponível Aqueles que tem um coração humilde A humildade é fundamental para a vida Arrogância Prepotência Autossuficiência Ela te coloca num lugar Que ninguém consegue te atingir E você também não consegue atingir ninguém Porque você não consegue enxergar ninguém Porque você está num lugar tão alto Que você não consegue olhar para baixo Para que eu possa viver em honra Eu tenho que reconhecer O meu próximo Superior a mim Reconhecer qual que é o meu papel O meu papel de amar a Deus E amar ao próximo Reconhecer a importância do próximo Principalmente partindo da perspectiva Daquilo que Jesus fez Por cada um de nós Quando a gente consegue olhar para Cristo Naquela cruz Não tendo pecado nenhum E mesmo assim Se entregando por todos nós O que nós não poderíamos fazer Para alcançar alguém Se o nosso maior exemplo É o próprio Jesus Se o nosso grande objetivo de vida De estilo de vida É o próprio Jesus O que não deveríamos O que não poderíamos Jamais permitir que acontecesse na nossa vida Para nós não conseguirmos Viver dentro dessa realidade Então honra é uma chave divina Disponível aos humildes de coração Para acesso a uma vida sobrenatural Uma vida de milagres Em todas as áreas Só que amados Para nós vivermos uma vida de honra Para nós podermos honrar Nós precisamos de movimento Honra não é simplesmente você Ah, eu vou honrar e não vou fazer nada Abrir a mão e a coisa acontece Amados, para que haja honra Para que a gente viva Num ambiente de honra É necessário esforço É necessário movimento É necessário você lançar É você arremessar É necessário você ir em direção É necessário você pagar um preço Como eu disse Honra não tem a ver com homem caído Honra tem a ver com as qualidades de Deus Na nossa vida Nós precisamos caminhar na direção da honra Ah, eu vou honrar se eu quiser Eu vou honrar se eu sentir Eu vou honrar se um fulano merecer Não Eu vou honrar porque honra Faz parte do desejo Dos propósitos de Deus Na minha vida Então eu vou me esforçar Eu vou romper as barreiras Inclusive de sentimento Inclusive barreiras de sentimento Eu não honro só por mérito Eu honro por posição Eu não tenho que obedecer a Deus Porque eu tenho vontade Eu tenho que obedecer a Deus Porque é bom E Ele mandou fazê-lo Porque se eu não fizer Eu fico fora do ambiente de Deus Então para que verdadeiramente Eu possa honrar Eu tenho que arremessar Atingir Encontrar Ir até Acertar o alvo Amados Quando nós honramos Nós acertamos o alvo E qual alvo? Da gratidão de Deus Quando nós honramos Nós estamos agradando a Deus Nós não somente Agradamos a Deus Quando nós louvamos Quando nós cantamos Nós verdadeiramente Alegramos Deus Quando Ele vê na nossa vida Uma prática De honra Uma prática De cuidado Uma prática Que faz com que a pessoa Que está Naquele ambiente Se sinta especial E muitas vezes Mesmo ela não sendo Mas pastor Como assim? Falei que não é Por meritocracia Apenas Mas por posição Entendendo O quão é importante As pessoas Para Deus E se uma pessoa É importante Para Deus Um diferente É importante Para Deus Um errado É importante Para Deus Como lidar Com uma pessoa Que vive totalmente As margens Daquilo que você vive Ainda mais Até mesmo Da sociedade É quando eu consigo Olhar para ela E não enxergá-la Pensa nisso Amados Quando eu consigo Vencer Aquilo que eu Começo a ter Como julgamento De certo ou errado Bom ou ruim Partindo da minha perspectiva E começar a olhar para ela Como Jesus olhava E começar a tentar Enxergar nela O valor que ela tem O valor que ela Conquistou Não por merecimento Por graça Aí você não mais Enxerga Somente o que ela faz Se é bom Se é ruim Mas você começa a enxergar O quanto ela é importante E na perspectiva De Deus De ter uma expectativa alta Em relação Ao agir de Deus Você começa a imaginar O que ela poderia ser Se porventura E algo muito possível Ela tivesse Encontro com Deus Ela tivesse Um momento De transformação Com o amor de Deus O que ela passaria a ser Como poderia ser diferente Mas quando eu começo A pensar assim O próprio Deus Começa a agir No nosso coração Transformando A nossa maneira de ser Nos tornando Mais possíveis Melhorando a nossa Capacidade de relacionamento Fazendo com que Nós consigamos Fazer as coisas Não da nossa maneira Mas da maneira A Deus A nossa honra Ela começa quando Nós começamos A honrar a Deus Em meio a tudo isso Que eu estou dizendo Para vocês A sua promessa De honra Se torna verdade Na nossa vida E Deus tem promessa De honra para nós Quando a prática Da honra Começar a fazer parte Do nosso dia a dia E como eu disse Honrar não é Simplesmente você abrir mão É algo que acontece Naturalmente Não Você tem que ir Até ela Você precisa Praticar Você precisa Se esforçar Você precisa Ter estômago Muitas vezes Engolir seco Ouvir E muitas vezes Não falar Porque naquele momento Talvez você não entendeu Talvez você não conseguiu Compreender Você não teve Uma visão ampliada Aí você Para Deus Agora é contigo Me ajuda E aquela Aquele ambiente De honra Começa A ser construído Ali E aquilo que parecia Algo que poderia Ter uma disputa Uma divisão Opa Não é isso Eu quero honrar Não porque Eu estou enxergando algo Mas porque eu creio Em algo Os relacionamentos Acontecem Terminam E se afastam E se torna difícil O relacionamento Se torna difícil A comunicação Se torna difícil A convivência E a gente tem vivido Num mundo Onde tem faltado Honra E consequentemente Tem faltado Respeito Onde não existe honra Não existe respeito Onde não existe respeito Não existe relacionamento Não tem como Você se aproximar Das pessoas Amados E nós precisamos Entender Que nós precisamos Nos aproximar Das pessoas Foi o que Jesus fez Ele se aproximou Não foram as pessoas Que foram até eles Mas Jesus Foi até O homem A palavra fala Que ele nos atrai Até ele E nós precisamos Aprender A atrair as pessoas Não pelo simples fato De termos Uma multidão De pessoas Ao nosso redor Mas pelo simples fato De entender Que quando pessoas Estão do nosso lado Elas tem a possibilidade De encontrar Deus Através da tua vida Amém ou não? Amados Quando você está Cheio de Deus E as pessoas Estão perto de você Elas vão conhecer O amor de Deus Elas vão conhecer A verdade sobre Deus Não só por aquilo Que você fala Mas principalmente Por aquilo que você vive E viver uma vida De honra É viver uma vida Que agrada a Deus E consequentemente Traz o favor dele Sobre a tua vida E nós queremos sim Sucesso Nós queremos sim A paz Nós queremos sim A alegria Nós queremos ter Verdadeiramente Uma vida plena Amados Essa vida plena Se vive Dentro dos propósitos De Deus E dentro desse propósito Tem uma coisa Que é fundamental Honrar Honrar A Bíblia A Bíblia é o caminho Para a prática Da honra Hoje eu quis pregar Sem óculos Então estou me esforçando Para enxergar isso aqui Mas está indo bem A Bíblia é um caminho Da prática da honra A Bíblia fala muito Sobre honra A Bíblia fala sobre Amor ao próximo A Bíblia fala sobre Você considerar o próximo Como superior a si próprio A Bíblia fala de você Não sentar na frente Mas sentar no fundo E ser honrado Por ser convidado Para sentar na frente São tantos Tantos ensinamentos De como tratar De como se relacionar Ah, isso é meio frescura Não, não é frescura Perdão pela palavra frescura Mas não é É um protocolo do céu E nós precisamos aprender A ter protocolos Nos preparar Nos organizar Para aquilo que a gente Quer conquistar Vamos voltar um pouquinho Ali em Neemias Quando ele chega Para construir os muros Que era a primeira parte Do trabalho dele Que era construir muito mais Ele teve o protocolo De sair E de observar De se preparar De analisar o ambiente De entender O que ele estava enfrentando E quando ele entra Na situação Propriamente dita Ele já estava preparado Ele já sabia O que ia falar É o que a gente está fazendo agora A gente está se preparando Para o dia de amanhã A gente está se preparando Aprendendo a palavra de Deus Para aquilo que a gente vive A partir do momento Que a gente faz Com que ela se torne Nossa vida Olha só o que a palavra fala Entre tantas outras coisas Sobre honra Nós precisamos honrar Ao nosso Deus Apocalipse capítulo 4 Versículo 11 Tu és digno Senhor E Deus nosso De receber a glória A honra E o poder Porque todas as coisas Tu criaste Sim Por causa de tua vontade Vieram a existir E foram criadas Amados É condição Eu tenho que honrar A Deus E eu tenho que me preocupar De como fazer isso Nós devemos honrar Aos nossos pais Exo do capítulo 20 Versículo 12 Honra teu pai A tua mãe Para que se prolongue Os teus dias na terra Que o Senhor Teu Deus Te dá Honrar Honrar amados Não apenas abençoa o ambiente Mas ele prolonga o ambiente Para que você possa viver mais Pastor eu tenho medo de morrer Então evita morrer Honra Honra teu pai Honra tua mãe Honra as autoridades Familiares da tua casa Para que os teus dias Sejam aumentados É simples assim Ah como que eu consigo Lutar contra a morte Não Luta a favor da vida Não adianta a gente lutar Contra o pecado Luta para ter uma vida De santidade Pode aprontar o Senhor É verdade Não luta contra o pecado Não Luta a favor de Deus Porque uma vida De santidade Uma vida próxima ao Senhor Vai te fortalecer E naturalmente Você vai conseguir lidar Com as coisas ruins Lidar não Suportá-las Vencê-las Superá-las Ir além Para que o Senhor Seja glorificado Através da tua vida Nós perdemos um tempo Absurdo Tendo que consertar O que é errado E nós muitas vezes Precisamos consertar O que é errado Mas muito melhor Do que consertar O que é errado É aprender a fazer o certo E nós estamos falando Sobre fazer certo Aquilo que diz respeito A honra Honrar o casamento E a família Hebreus 13 Hebreus 13 Hebreus 13 Digno de honra Entre todos Todos Para todo mundo Isso aqui Seja um matrimônio Bem como Um leito Sem mácula Para todos Digno de honra Especialmente Querido São aqueles Que honram A sua família Que honram O seu casamento Que honram Os seus filhos Que honram Os seus pais Pastor é difícil Difícil é viver Distante de Deus Confuso é viver Distante Da palavra Que desembaraça O nosso caminho Difícil Agora amados Como eu disse Honra Demanda esforço Demanda se aproximar Demanda dedicação Talvez treino Se você não lutar Para honrar Você não vai conseguir Não é natural Honrar as autoridades Autoridades Governamentais Romanos capítulo 13 Versículo 1 Todo homem Esteja sujeito Às autoridades superiores Porque não há Autoridade Que não proceda De Deus E as autoridades Que existem Foram por ele Instituídas Amados Por mais que Queiram dizer o contrário Tudo está debaixo Das mãos potentes Do Senhor Inclusive Os governos Estabelecidos Inclusive Aqueles que não São tão corretos Que se corrompem Que se Enveredam Por caminhos Onde o seu Umbigo É mais importante Do que a vida Do próximo Pastor isso é terrível É verdade Como Que eu consigo Destruir um ambiente De corrupção Como eu consigo Quebrar uma trama Maligna Fortalecendo Me fortalecendo Em Deus E como que eu Me fortaleço Em Deus Nesse assunto Em especial Quando eu falo Sem Deus Todo governo Estabelecido pelo Senhor Se o Senhor Coloca Se o Senhor quiser O Senhor tira E a minha oração É para que o Senhor Faça algo Para que haja Uma mudança Extraordinária No meio desses ambientes Que não estão muito corretos O Senhor colocou O Senhor pode tirar A gente sempre Procurando lutar Contra a pessoa errada Ah, estou bravo com isso Ah, estou ofendido por aquilo Meu irmão Coloca essa força toda No teu relacionamento Com Deus Vai lá Vê se você ficar se irritando Se enchendo de ansiedade Dividindo o teu coração Eu não sei se eu vivo hoje Ou se eu vivo amanhã Força na tua oração Foca na palavra Fala Deus, a tua palavra fala Eu creio Eu vou lutar por ela Honra Demanda Força Honra Demanda Dedicação Devemos também Honrar aos pastores Especialmente Os que lideram Bem a igreja São dignos de dupla honra Segunda Timóteo 5,17 Amados A honra Ela é uma chave Que acessa O coração Das pessoas E os seus Tesouros Emocionais Que eles Têm Para oferecer A honra Que vai fazer Com que você Conheça o melhor Daquela pessoa A honra Que vai criar Um ambiente Onde aquela pessoa Vai conseguir Você vai conseguir Se relacionar com ela E ela se relacionar Com você Seja isso com pai Com marido Com autoridade Com pastores Seja com todo mundo Amados Comece a aprender As armas de Deus De como que você Destrui ambientes hostis A honra Destrui Ambientes hostis A honra Destrói Ambientes de divisão A honra Aproxima pessoas Família Mas como que eu quero Como eu tenho que fazer Pastor Honra aquela pessoa Não porque ela fez Mas por quem ela é Mas ela Não faz nada Mas você quer Que ela comece a fazer Claro que eu quero Então faça Faça você primeiro Faça você primeiro Faça você primeiro Não seja você Fruto da demanda Do outro Seja você fruto Da demanda de Deus Daquilo que Deus Está estabelecendo Como verdade Faça isso E prove Os frutos Dessa semeadura Frutos Deliciosos Olha só o que Jesus Fala sobre honra Honra é a porta A honra é a porta Escolhida por Deus Para ser Para você ter acesso Ao melhor de sua intimidade Jesus por lhes E disse Não há profeta Sem honra Senão na sua terra Entre os seus Parentes E na sua casa Não pôde Jesus Jesus não pôde Fazer ali Nenhum milagre Se não curar Uns poucos Enfermos Impondo-lhe Lhes a mão Marcos 6 4 5 Amados Um ambiente Que não tem honra Não tem sobrenatural Aprendi isso Se você é temoso E não quer honrar Se você é temoso E não quer reconhecer Por que as pessoas Não reconheciam Jesus Eu vi ele crescer Eu vi o que ele fez Olha só Como pode Eu sou melhor Eu jogava mais bola Que ele Eu ia melhor Na escola Do que ele Jesus Carpinteiro Pregava Prega Como ele agora Chega e começa A fazer isso Meritocracia Impedindo Que ele enxergasse O que poderia Ter acontecido Durante um período Você quer viver Um milagre Irmão Coloca em prática A prática da morte Você quer receber O melhor de Deus Você quer ser curado Você quer ver A sua família Transformada Você quer ver Pessoas próximas A você Que estão hoje distantes Se aproximarem Novamente E verdadeiramente Viverem ao seu lado Comece a honrá-las Ah, mas eu não me dou bem Com tal pessoa Quebra isso Vá até ela E honra ela Abençoa a vida dela Alegra o coração dela Apresenteia ela Para de falar mal dela Para Na verdade Para de falar A primeira coisa Precisa 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 Não tem jeito Ah, mas é difícil Hábito Hábito Para com o hábito Daqui a pouco Você vai deixar de ter esse hábito E vai ter um outro hábito E qual o hábito Que a gente precisa ter hoje A partir de hoje O hábito da honra O ponto quatro Amados Ainda Buscando na Bíblia Ensinamentos Sobre Essa prática A gente tem Segunda Samuel 23,15 Amados Quando eu li isso Nessa semana Eu fiquei impactado Isso me fez refletir Todos os dias Dessa semana Todos os dias O texto De Segunda Samuel Diz assim E Davi Teve um desejo E exclamou Quem me dera Beber a água Da cisterna Que está junto A porta de Belém Então aqueles Três guerreiros Romperam pelo acampamento Dos filisteus Tiraram a água Da cisterna Que está junto A porta de Belém E levaram Até Davi Davi simplesmente Falou Estou com vontade De beber água Ele não pediu Ele não deu uma ordem Ele simplesmente falou Nossa, estou com saudade Ele estava numa caverna Ele estava isolado Ele estava distante Da cidade dele Ele estava distante Do lugar onde ele podia Beber água fresca E ele simplesmente fala Estou com vontade De beber água Amados Fazer a coisa Correta Obediência É nosso mínimo Quando a gente fala de honra A gente vai começar a falar De aumentar a régua Subir o nível E é isso que Deus quer da gente A gente vai mudar esse mundo Quando esse mundo começar a ver Que nós não fazemos parte dele de verdade Somos do reino dos céus Ministros dos céus Aqui na terra E essa é a realidade Davi Ele tinha guerreiros Ele tinha valentes E os textos falam sobre esses homens Eles eram fiéis a Davi Eles tiveram um relacionamento Com Davi muito especial Num tempo muito difícil Da vida deles E eles entenderam Que Davi era Um homem especial Ele era o rei E a vontade O prazer de Davi A alegria de Davi Tinha que ser a alegria deles A vida deles Era voltada Para que o líder deles Para que o homem Que eles tinham como O rei Ficasse feliz E a gente começa a entender O valor da honra A partir dessas palavras Quando Davi fala aquilo Eles falam assim Bom, então a gente vai buscar Vai buscar água para ele A gente vai honrar a vida deles A gente quer que eles sejam felizes Precisavam? Não Olhando de forma natural Mas olhando da maneira Que Deus olha Aquilo que Deus espera de nós A vida tem que funcionar Dessa forma Só que Jerusalém O lugar que eles tinham que ir Estava cercado Para o Filisteus Inimigos Inimigos Se a gente contextualizar isso A nossa vontade Pode ser o inimigo da honra Pessoas podem ser inimigos da honra Obstáculos inimigos da honra Mas amados Quando nós nos propomos Acabamos nos propondo A fazer a coisa certa O Senhor nos dá graça E isso faz com que nós Consigamos fazer aquilo Que tem que ser feito E eles saem E começam a romper As barreiras Que eram contrárias E eles chegam Até aquele lugar Eles chegam Aquela fonte de água Ele pega a água E lhe leva para Davi Uau Mas o surpreendente Ainda não aconteceu O surpreendente Ainda não aconteceu Davi Ele sempre foi um adorador Ele sempre honrou a Deus Não porque ele era perfeito Mas porque ele amava Ele se lançava Ele ia na direção de Deus Quando Davi recebe aquela água Ele não bebe Lá em 2 Samuel 23,16 Mas ele derrama aquela água Diante do Senhor No versículo 17 Ele diz assim Longe de mim, ó Senhor Fazer tal coisa Beberia eu O sangue dos homens Que lá foram Com o perigo de sua vida De maneira que Não a quis beber Se não estas coisas Que fizeram Os três valentes Amado Falando de forma Prática aqui A água para Davi Era algo Sensacional Importante e valoroso E quando ele recebe aquilo Ele olha assim Ele não enxerga O valor da água Ele não vê um copo Com uma água fresca Algo que ele desejava Algo que era importante Para ele Por conta de um desejo Mas ele consegue enxergar O que estava por trás Daquilo Isso a gente vê Nos textos 16 e 17 Ele consegue ver Intenção Ele consegue ver O cuidado Ele consegue ver O amor Ele consegue ver Uma expressão divina Naquele lugar Ele não vê um copo D'água Valia a vida Valia a vida De três homens especiais Especialmente queridos Para ele Homens importantes Que colocaram A sua vida em risco Para levar até ele Um simples copo D'água Valor A honra E ele fala assim Deus eu estou te dando Porque é importante Para mim Não só porque é água Não só porque eu tenho vontade Mas porque isso daqui Vale vida Amados Eu preciso te convidar A fazer uma reflexão Eu preciso te convidar A fazer uma reflexão Agora Quem é o próximo Para você? Qual o valor Da vida Do teu próximo? Aquele que é bom Aquele que é ruim Que é igual a você Que é diferente Que gosta da mesma música Que é da mesma tribo Ou não? Qual o valor? Você consegue enxergar O que está por trás disso? Qual o valor Da tua vida? Quem é você? Qual a tua importância? Qual o valor Da tua história? Qual o valor De você estar aqui hoje? Amados Para mim é muito claro Eu quero compartilhar Com vocês agora Jesus entregou a vida A vida dele Para que você pudesse estar aqui Amém? A tua vida Vale A vida De Jesus Quando você olha Para alguém Eu quero que você Comece a enxergar A partir de agora O que Jesus fez Na cruz do Calvário Por aquela pessoa Lembra que eu falei Que nós precisamos Enxergar Ou mais Para conseguirmos honrar Para conseguirmos ir até Para conseguirmos tirar Todas as barreiras Para que nós possamos Fazer com que as pessoas Se sintam especiais Como de fato ela é Eu estou dando motivo Aqui para que vocês entendam Que elas de fato São especiais Não necessariamente Porque elas fazem isso Ou aquilo Mas porque elas são resultado Daquilo que Deus fez Através de Jesus Cristo Muitas vezes você se pergunta Quem sou eu? Qual o meu valor? Qual a minha importância? Eu estou dizendo aqui Para vocês agora Vocês valem o sangue de Cristo Derramado na cruz do Calvário Amados Enfrenta a depressão Enfrenta a ansiedade Enfrenta as mentiras Que o mundo diz para você Dizendo Para quem quiser ouvir Que você é fruto Daquilo Que Jesus fez Ele te honrou Ele te honrou Te dando A possibilidade De viver a vida dele De fazer as coisas Que ele fez e faz Ele te honrou Entregando a vida dele Querendo te dar o melhor Ele Você nem pediu Você nem pediu E mesmo assim Ele para te agradar Porque ele te ama Ele fez dessa forma É isso que nós Precisamos entender É isso que nós Precisamos aplicar Na nossa vida Hoje Davi não precisou Nem pedir Aqueles homens Que de fato Amavam ele Entendeu Falou assim Deus querido Davi Eu vou te dar É isso que nós Precisamos aprender Hoje amados Aprender com Davi Ele não enxerga Aquilo que está Diante dos olhos dele Enxerga o que está por trás Amados Nós estamos muito instantâneos Estamos muito rápidos Na definição das coisas Estamos fazendo Debaixo de emoção Se Davi tivesse visto aquilo Ou vivido aquilo Na emoção Ele beberia aquela água Agradeceria aqueles homens Mas ele honra aqueles homens Falando assim O que vocês fizeram É muito especial Para que somente eu Tenha prazer Eu quero oferecer isso Para honrar a Deus Amados Amados Não viva Somente Naquilo que você Gostaria de ver Mas comece Transformar Tuas oportunidades Naquilo que você Entende E está aprendendo De que Deus gostaria De que você desse a Ele O Lindolfo falou aqui Na hora do dízimo Quando você dá algo Pensando O que vão fazer Com aquilo Você está dando Para o homem Mas quando você Dá Porque você está agradecendo Porque você quer que Deus Tenha prazer Na tua dependência Que você tenha prazer Você quer que Ele Veja que você tem Gratidão por aquilo E não se preocupa Com mais nada Isso sim é honra Mas isso vai Contra a tua vontade Natural Isso vai Na direção Da vontade espiritual De um povo De um grupo de pessoas Que depende de Deus Isso é honra Eu preciso me exercitar Nessa prática Para que eu consiga Começar a ter Expressões De grandes vitórias Na minha vida Como teve esses Três homens Que a Bíblia Fala o nome deles Desses três valentes Mas antes de falar deles Eu quero falar uma coisinha só Lá em Crônicas Capítulo 18, 13 E o Senhor Dava Vitórias a Davi Por onde quer Que ele ia Davi foi esse homem Que não bebeu água Para honrar a Deus E na Bíblia O homem que é mais falado Que é mais contado Sobre a história É Davi Grande guerreiro Sim Mas um homem Que honrava a Deus E que tinha a Deus Em grande estima Homens de honra Atraem o favor de Deus A desonra Atrava a vida E fecha os céus E fecha os céus É verdade Mas a honra Devidamente prestada É aprovada por Deus E a gente vai ver Na vida desses três soldados Que honraram a Davi O que acontece com a vida deles Eles se tornam extraordinários Eles se tornam protagonistas Da vida O primeiro deles Josebe Bessamati O primeiro desses três homens Armados com uma lança Uma simples faca Ele mata oitocentos inimigos De uma só vez Ele era guerreiro O papel dele era proteger Protagonista Rolofote Sucesso Vitória Eu quero fazer E não simplesmente fazer Eu quero fazer algo Que me estabeleça um legado Quando eu olhar para trás Eu não só vejo o produto feito Mas eu vejo a alegria De ter feito aquilo Ter uma vida prazerosa Isso é importante, amados Ele azar Feria os filisteus Até cansar a mão E ficar com a espada Presa Grudada na mão dele A Bíblia registra Que ele foi muito usado E usado por um grande livramento Em Israel Protagonista Se esforçou Colocou a vida em risco Pagou um preço Samar Defendeu um campo de lentilhas Comida Sustento Sobrevivência Quando os outros soldados Com medo Recuaram Ficou só E venceu os filisteus A Bíblia registra Que o Senhor usou Para operar Uma grande vitória Amados Esses homens Que viveram a prática Da honra E mostraram isso Nessa atitude de amor A Davi Foram homens Que por conta da honra Viveram Uma vida de protagonismo Viveram uma vida Que valia a pena Por aquilo que ele fazia E o que eles faziam Não faziam por si só Trazendo pra si a honra Pelo contrário Eles tinham oportunidade De ter o melhor Mas eles usavam O melhor que eles tinham Para glorificar a Deus Essa é a vida Que Deus tem pra nós Amados E quando eu falo Que é algo Que nós temos Que nos esforçar E começar De uma reflexão Como estamos fazendo No dia de hoje Eu quero terminar Lendo um texto Que está em 1 Coríntios 2 De 14 a 16 Ora o homem natural Não aceita as coisas Do Espírito de Deus Porque eles são loucura E não podem entendê-las Porque elas se discernem Espiritualmente Porém um homem espiritual Julga todas as coisas Mas ele mesmo Não é julgado por ninguém Pois quem conheceu A mente do Senhor Que o possa instruir Nós Porém Temos A mente De Cristo Amém ou não? Dá uma glória a Deus Amados A vida que agrada a Deus Ela é espiritual Talvez você esteja pensando Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou honrar Alguém que não me honra? Como eu vou me aproximar De alguém Para fazer Com que ela Veja algo diferente Que é uma pessoa Que não queira Nós não devemos Ser julgados Pelas pessoas Tendo a mente de Cristo Porque quando Vivemos em Cristo A nossa liberdade Assistida Está em Cristo Jesus Não viva por aquilo Que o outro pensa Não viva por aquilo Que o outro faça A Bíblia fala Que nós não devemos Viver por circunstâncias Que a demanda Dos nossos atos Não são atos Demandados Por conta Do que o mundo Está deixando Que o mundo Ensina O mundo de racismo O mundo de preconceito O mundo de medo O mundo de obstáculos O mundo Que não aceita Você ser correto O mundo que não aceita Você ser bom Mas amado Não importa que o mundo diga Importa que você saiba Qual é o teu papel Qual é o teu valor O que Deus espera Da tua vida E como você vai chegar A honrar a Ele Para que você viva Nesse ambiente de honra Que abre as portas Do céu Para que coisas Extraordinárias Circunstâncias Extraordinárias Aconteçam na tua vida Amado Dizer não Para o mundo Não diz respeito Você se levantar Contra o mundo Desejar com que o mundo Comece a ter uma perspectiva A ser um mundo melhor Não tem a ver Com você se levantar Contra Ele Se dirigir A forçá-los A fazer alguma coisa Que eles não entendem Eles não conhecem Mas consiste em você Começar a andar Na direção de Deus Andar na direção Daquele que tem Um amor maior Daquele que te honrou Antes mesmo De você procurar Você só expressou Que tinha vontade de vida E Ele te deu vida eterna Você só expressou Que você tinha fome Ele te deu pão Que nunca mais Você teria fome Te deu a água Que nunca mais Você teria sede Te ofereceu Nome Identidade Te ofereceu propósito É Ele que está falando Para você hoje Você pode viver isso Você pode criar um ambiente Onde as pessoas Serão transformadas Através da tua vida Pelo poder de Deus Que habita nela Você pode sim Transformar Situações impossíveis Relacionamentos quebrados Pessoas que não tem jeito Mas se você aprender A honrá-las Da forma que Deus Nos ensina Através Desses pontos Que eu compartilhei com vocês Davi não enxergou Um copo O Senhor está falando Para você Não olhe apenas Para a pessoa Olhe para o valor Que ela tem Quando Davi Olhou para o copo Ele viu O esforço Ele viu a vida Sendo colocada em risco Quando você olhar Para alguém Hoje Enxergue a cruz A cruz de Cristo É loucura Para as pessoas Do mundo Mas para nós Que cremos É a manifestação Maior Do poder de Deus Se existe algo Se existe alguém Que pode transformar A história É Jesus E você chega até Ele Quando você o honra Honrando as pessoas Que Ele honrou Queria convidar você A ficar de pé Amados Deseja Deseja uma vida de honra Ela vai Contra A maioria das pessoas Que estão ao teu redor As suas opiniões As suas reflexões As suas crenças Certamente você vai ter oposição Mas eu digo para você É uma oposição momentânea Rompa Semeie Não duvide De que a honra Agrada a Deus E vai te favorecer Se esforce E peça para Deus Ampliar a tua visão Te levar A esse Lugar Que você consiga Enxergar Não apenas Um copo com água Que faça com que você Consiga enxergar Não só as pessoas O que elas estão fazendo Os seus erros As suas falhas Mas enxergar O que elas podem viver Se elas conhecerem a Deus E a oportunidade Foi dada Conhecer a Deus Através das suas vidas O valor da honra O valor da honra Que Deus quer que nós vivamos É Jesus Por Ele Começou nele Continua através dele E vai nos levar Até Ele Quando você pensar em honra Quando você pensar em Uma atitude difícil Para você tomar Não olhe para as pessoas Quando você Precisa perdoar Quando você tiver Que procurar uma pessoa Para consertar Alguma coisa Que foi feita Olhe para Jesus Olhe para Jesus Que você vai encontrar Toda a força Toda a motivação Você vai encontrar Tudo aquilo Que você precisa Para não só Ir até aquela pessoa Mas transformar Mas transformar A história dela E para você Que está fazendo isso Entender Que nós somos mais fortes Do que o mundo Senhor Senhor em nome Em nome de Jesus Eu quero te agradecer Te agradecer Pela oportunidade Que o Senhor nos dá De podermos Senhor Jesus De nos alinhar Novamente contigo A despeito Pai Todo-Poderoso Daquilo que o mundo Tem nos oferecido Como motivação A despeito Daquilo que eu posso Enxergar Meu Pai Em atos de bondade Ou não Nós queremos Enxergar A Tua bondade Nós queremos Enxergar O Teu exemplo Nós queremos Enxergar Em especial hoje Senhor O Teu sangue Sendo derramado Naquela coisa Independente Pai Todo-Poderoso Dos problemas Que eu tenha Ou das dificuldades Que eu possa ter Senhor Jesus Para viver Uma vida de honra Senhor eu quero Me colocar diante de Ti Juntamente com os Teus filhos Com a Tua igreja E Te pedir Pai eu preciso mudar Nesse ponto Honra Pai Todo-Poderoso Não é só uma vontade Mas é uma condição De vida plena Uma vida de honra Uma vida Senhor Jesus Onde o caminho da honra É a prática principal Da minha vida Não é Senhor Jesus Alguma coisa Que eu posso ou não viver Eu preciso viver Em honra Pai Eu preciso começar A procurar A fazer com que as pessoas Sejam honradas Não por aquilo Que elas fazem Mas por aquilo Que elas são E aprendendo Pai Todo-Poderoso Que elas são importantes Para Ti E ao viver isso Pai Todo-Poderoso Eu vou trazer a atmosfera Dos céus Para que venha Senhor Se manifestar na terra Com poder sobrenatural É isso que eu quero viver É isso que nós queremos viver Deus nos ajude Pai Nos ajude Senhor Jesus A romper Senhor A desonra A não mais andarmos Debaixo de um jugo Meu Pai Motivados por sentimento Que muitas vezes São enganosos Estamos magoados Estamos magoados Frustrados Apáticos Mas podemos viver Senhor Jesus Distante disso Vivendo em Ti Pai Que nós não venhamos Mais lutar Contra os erros Mas venhamos lutar Para nos enchermos Daquilo que é certo Daquilo que é bom Daquilo que é perfeito Daquilo que é agradável Que a minha luta Pai Seja na Tua direção Vencer aquilo que me atrapalha A me relacionar contigo Aquilo que me atrapalha A ouvir a Tua voz Aquilo que me atrapalha A ser um homem Uma mulher Segundo o Teu coração A olhar para as pessoas Segundo aquilo que o Senhor enxerga Ajude-nos Pai Aumenta a nossa fé Abre os nossos olhos Nos ensine a enxergar Pelo Espírito Nos envie Pai Para esse mundo mal Não dependendo Daquilo que Ele pode nos dar Porque nós sabemos Que Ele não pode nos dar nada Mas nos envie Senhor Jesus Entendendo que verdadeiramente Ao nos sermos enviados Seremos dependentes de Ti E ao Senhor que está indo na frente Dando ordem aos Teus anjos Ao nosso respeito Nos guardando Nos protegendo Permitindo Pai Todo-Poderoso Que nós cheguemos em lugares Que nós não esperássemos Acolher em lugares Que nós não plantamos Pela fé Pai Nós tomamos posse De uma vida de honra De uma vida Senhor Jesus Que em primeiro lugar Dignifica o Senhor Que por amor a Ti Nós queremos ver isso Mas que também Transforma o ambiente das pessoas Senhor em nome de Jesus Eu quero Te agradecer Por essa igreja Porque é uma igreja Uma igreja que Te honra Uma igreja que Te honra Pai Honrando os Seus líderes Honrando os propósitos Não apenas Senhor Jesus Frequentadores Ouvintes Clientes Mas Senhor Responsáveis Por aquilo que o Senhor Tem derramado nessa igreja Responsáveis pela Tua vontade Responsáveis Senhor Jesus Pelo Teu chamado Por aquilo que o Senhor Tem colocado no coração Dos nossos apóstolos Pai Nos ensina Senhor Não a olhar e julgar Mas nos ensina Senhor A olhar e participar Não porque entendemos Mas porque confiamos Na Tua vontade E ela é maior Do que a nossa Senhor Quebra as estruturas Que nos prendem Presos nessa terra E nos lança Para voarmos como águias E encontrarmos Senhor As maiores bênçãos Que provém dos altos céus Se temos visto A nossa igreja crescer Pai Podemos ver muito mais Se entendemos Que a prática da honra Vai nos colocar Nos lugares mais terríveis Com as pessoas Mais terríveis Mas quando nós Chegarmos lá Renascerão Aqueles que Te amarão Como nós temos amado Não é por força Não é por violência Mas é pelo poder de Deus Que se manifestará Nesse mundo A igualdade Se manifestará Nesse mundo Senhor A lealdade A verdade E a salvação Deus é contigo Mas nós queremos Fazer a nossa parte Nós vamos romper Senhor Os exércitos Filisteus Nós vamos Avançar Até o lugar Onde tem água Que Te agrada Mas quando nós Tiremos o melhor Nós não queremos Só pra nós Pai Nós vamos Te dar Como oferta O nosso melhor Senhor Jesus Será A nossa melhor oferta O mais valioso O nosso mais valioso Será a nossa melhor oferta Não tem a ver Com dinheiro Não tem a ver Com bens Tem a ver Com vida Tem a ver Com reconhecimento De que somos E temos É fruto Daquilo que Tu Fizesse na cruz Do calvário E não poderia Eu guardar Pra mim Algo que o Senhor Me deu Com tanto amor E com tanto custo Não é qualquer Valor É o valor Mais Incrível Imensurável A Tua vida Senhor Em nome de Jesus Que nós possamos sair Desse culto Pai Certos De que o Senhor Nos visitasse E nos desse Senhor Jesus Algo tão importante O Senhor Nos desse Somente uma benção Mas o Senhor Nos desse hoje A possibilidade De vivermos Uma vida De benção Uma vida De conquista Uma vida De realizações Uma vida Senhor Jesus Que será Aperfeiçoada A cada dia Quanto mais Eu abrir O meu coração Quanto mais Eu ir além Quanto mais Eu me esforçar Para te agradar Mais inserido Eu vou estar Nesse ambiente Sobrenatural Em nome de Jesus Em nome De Jesus Nós oramos Como igreja de Cristo E desde já Pai Nós agradecemos Aleluia Glória a Deus Queridos Quero te convidar Uma salva de palmas Para Jesus Semeie 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 Aquilo que você Quer colher Nós precisamos Nós queremos Sermos honrados Então semeie Honra Porque o fruto Da tua colheita Será a tua intenção As sementes Que você plantou Você vai ser honrada Por aquilo que você faz Não só Por que você faz Porque Estaríamos colocando Em nós Todo o poder De potencial Aquilo que nós fazemos Para agradar a Deus Amém Que Deus abençoe A tua vida Grandemente Que durante Essa semana Começa agora Você possa Experimentar Desde já Não dá para fazer Muita coisa Eu acredito A gente não precisa O que a gente Coloca diante de Deus É um coração Cheio de intenção E a tua intenção A partir daqui Vai honrar o Senhor E ao honrá-lo Você vai começar a viver Os benefícios Da prática da honra Amém Que Deus te abençoe Que você tenha um domingo maravilhoso Que você possa ir na paz do Senhor E na paz do Senhor Viver Todos os demais dias da semana Vá com Deus Deus te abençoe Amém Amém